Oi gente, hoje estamos em mais um vídeo e hoje vou sobreviver com vocês. Na última coisa que eu vi eu, de mim, foi o tremir. Então, se você quiser, não pode... Não, você não pode fazer nada, mas... Não, não pode fazer nada para fazer o vídeo, mas não pode fazer nada para fazer o vídeo, mas não pode fazer nada para fazer o vídeo. Então, então, para mim, gente, eu não vou fazer nada para fazer o vídeo, mas hoje eu vou fazer o vídeo. Só que eu recebi um ferro. Nossa, meu, tem muito ferro. Eu sou rico do ferro, ó. Tem uma picadeta, um ferro, e eu tenho certeza que eu ainda tinha mais alguns lá. Né? Onde eu explorei para achar esses ferros, ainda tem mais. E deixa eu ver aqui, que eu explorei no próximo episódio, ah, vai chocar tudo. Mas eu também posso sobreviver, já é normal. Porque eu já tenho uma cama, já tenho tudo o que precisa para eu sobreviver. Mas, se você quiser que eu sou só me enrique, é só ter um comentário e eu já faço isso. Ou pelo menos meta. Eu quero falar aqui, que no próximo vídeo é brincadeira. Mas eu estou torcendo a tomar com o Sinqueleiro, mas é útil. E eu também, nesse jogo aqui, é só uma cópia. Muito bom pela comida. Pela comida. E também por outra coisa. Vamos lá. Então, eu achei que é bom, porque eu não podia achar, né? Seria sem sentido muito. Mas já acabou nos meus flints. Porque eu tinha muitos. Ele. Então, eu já posso sobreviver. Já tenho um arco, oito flechas. Então, já posso sobreviver normal. Eu estou no resultado número um. E chega normal. Mas, eu só queria dizer algumas coisas. Eu queria mostrar e não resisti. É só você. Se você me enriquece. E eu só pego. Mas, gente. Então, foi esse o vídeo. E tchau. Brincadeira. Não era só isso. Mas, podia ser, né? Então, era só para mostrar. E tchau. Então, desculpa e tchau.